Proposta pela vereadora Anice Gazal e uma audiência pública discutiu a violência contra a mulher e o feminicídio. O encontro reuniu o executivo, vereadores, representantes da rede de proteção feminina para um amplo debate. Relatos das nossas expositoras, das pessoas que participaram, são relatos reais. Nós vimos algumas deficiências serem anunciadas, as faltas de políticas públicas efetivas que não conseguem ser concretizadas. A dificuldade de uma mulher, quando tem coragem, ou quando alguém tem coragem por ela, de pedir socorro e esse socorro não chega, nós vimos que precisamos nos unir mais, precisamos dar mais vozes, nós saímos fortalecidos e conscientes de que nós precisamos nos unir. Precisamos mais do que nunca buscar respostas, porque perguntas nós temos, o problema nós sabemos, nós precisamos de soluções, nós precisamos que toda a sociedade civil organizada e o poder público e toda a população se una. Nós não podemos mais permitir que mulheres sofram violências domésticas e também que nós possamos ainda presenciar feminicídio. Estamos no ano de 2022 e cada vez mais nós vemos que essa realidade é frequente na casa de todos e nos vizinhos também. Então, temos que denunciar, temos que fortalecer, temos que ajudar e proporcionar a essas mulheres que são vítimas de violência a coragem. E mais do que coragem também, o acolhimento. Então, nós precisamos nos fortalecer. Falas e inscrições importantíssimas que levaram a encaminhamentos, inclusive, públicos, a partir da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que vão melhorar a qualidade de vida e a segurança da mulher iguaçuense. Desigualdade feminina, o preconceito e o aumento de casos de violência em vários setores da sociedade contra as mulheres fortaleceram as falas das participantes. E ter hoje o conselho abrindo porta, principalmente para a mulher que sofre violência, é bastante fortalecedor. Então, para a gente, quanto terreiro, ter esse apoio de saber que a gente pode buscar uma cesta básica, uma orientação jurídica, uma orientação, um apoio, um acolhimento, de uma certa forma, é de grande importância. 66% das mulheres que sofrem feminicídio e violência é de mulheres negras no Brasil. Então, é extremamente importante que a gente faça que as políticas públicas, elas venham com esse recorte. Porque quando você vai implementar uma política pública, você tem que saber a quem direcioná-la. E é extremamente importante que a gente faça isso com esse viés também racial. Não só racial, mas também racial, para que a gente entenda todo esse processo de violência que culmina no feminicídio. Sobretudo no contexto da promoção da igualdade racial, quando nós trouxemos a mulher negra como ser uma das maiores vítimas do feminicídio e da violência doméstica, numa estrutura social que é o Brasil, numa condição histórica. A coordenadora do programa, Maria da Penha, no município, destacou a luta para romper o ciclo de violência e o trabalho para conquistar políticas públicas de proteção às mulheres. Então, quando a gente parte de uma audiência pública, nós sabemos que, a partir daqui, vai ter um comprometimento de toda a rede para que se reunite a violência contra a mulher, ela, pelo menos, ela sendo combatida, ela seja diminuída. Temos uma solução de ter mais para frente, momentos mais positivos. Porque, até então, nós temos sentido que isso tem aumentado. E a gente trabalha justamente para que a gente consiga combater o feminicídio e essas violências todas que as partes falam.